Fala gente boa, Reginho Batista No vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 guitarristas Eu não quero falar sobre os caras mais velozes na guitarra Nem quero falar quem tem a técnica mais apurada Quem é o melhor guitarrista do Brasil ou do mundo Não quero falar sobre nada disso Eu quero falar sobre 5 caras Que tem um trabalho relevante, que tem um trabalho bom São 5 guitarristas que eu pude observar através da internet, do Youtube E que eu aprendi muita coisa com eles Esse é o meu top 5 de guitarristas relevantes Pessoas que tem bons trabalhos e que me ensinaram E que me ensinam muito na internet Segue a vinheta Essa lista é aleatória, né? Não tem nada de melhor ou pior Eu só apenas vou fazer uma sequência normal E o primeiro cara que eu quero falar aqui É desse cidadão aí Vagni Nascimento Como tocar algumas das batidas mais utilizadas no ritmo calypso Vamos lá Eu não conheço o Wagner pessoalmente Conheci através do Facebook Com uma galera compartilhando os vídeos dele E entrei e fiquei surpreso com o trabalho E fiquei surpreso pelo seguinte Eu ficava me questionando Se realmente eu deveria fazer vídeos para o Youtube Porque todo guitarrista que eu via fazendo vídeos Eram guitarristas de rock A galera sempre fazendo trabalhos de rock Mostrando seus trabalhos Normalmente num estúdio, em casa, home studio E eu por ser um side man Um músico da noite E tocassem coisas diferentes Mais coisas populares Fazer baile, essas coisas Eu ficava me questionando Pô, será que eu devo fazer vídeo? Porque a vibe dessa galera que tá aí é tão diferente da minha E eu sentia falta de ver alguém Que toque na noite Um side man Um cara que toque estilos diferentes Fazendo vídeo E eu encontrei essa referência No canal do Wagner Nascimento O canal dele é muito legal Lá você encontra o cara tocando oficina G3 Tocando calipso Tocando sertanejo Ensinando a tocar aquelas guitarras De estilos nordestinos É uma variedade muito grande de coisa Que quem quer tocar assim Na noite Que quem quer acompanhar artistas Quem quer ver esse tipo de coisa diferente Do que tem convencional no YouTube O canal dele é muito rico É muito bacana Lá você aprende coisas Que dificilmente você vai aprender Com outras pessoas Então O canal do Wagner Nascimento Eu indico É muito bom Dá um confere Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito O segundo cara que eu quero falar É esse aí Bruno Melo O segundo cara que eu tenho O que me chama atenção No trabalho do Bruno Melo Na internet É que ele é o cara Que eu acho que eu deveria ter sido Quando eu era mais jovem Eu vou explicar melhor Hoje eu tenho 41 anos E quando eu comecei a tocar Há quase 30 anos atrás Eu tocava muito de qualquer jeito De uma forma muito bagunçada Na época a gente não tinha muito acesso A tecnologia A informação Então hoje Os jovens Eles tem tudo na mão Tem toda a tecnologia Tem informação Adoidada Mas não aproveitam E eu acho Que o Bruno Melo Ele é o tipo de guitarrista jovem Que ele é uma referência Para quem está começando agora Se eu fosse começar A tocar guitarra hoje Eu ia fazer tudo Que o Bruno Melo faz Ele é um cara Que começou A tocar cedo Que começou a estudar cedo E estuda Até hoje É um cara Que foi morar fora É um cara Que fez faculdade de música É um cara Que hoje Tem a banda dele Que é uma banda super legal Um trabalho super bem produzido A produção da Arcariote É cara Muito legal Até quem não Se identifica tanto com o estilo Se prestar atenção No trabalho da banda Vai ver como que o trabalho É bem feito É bonito É bom de ouvir Então o Bruno Melo Eu vejo ele Como uma referência Para os jovens Que estão começando A trilhar Um caminho agora No mundo da música Ele é aquele cara Que daqui a alguns anos Você vai ver Entre os melhores Guitarristas do Brasil Porque é o cara Que está fazendo Tudo certinho E se eu posso Dar uma dica Para os músicos novos Eu vou falar Acompanhe o Bruno Melo Se espelha nele O terceiro cara Que eu vou falar É um cara Que é muito meu amigo Eu gosto muito desse cara Ele é o Nelson Junior Eu conheci o Nelson Junior Porque eu queria comprar Um curso de internet E comecei a pesquisar E aí cheguei até ele Entrei em contato Para poder Comprar o curso E ele foi um cara Super receptivo Mesmo sem me conhecer Me deu muita atenção Trocou altas ideias Comigo E a gente começou A conversar E viramos muito amigos Então o que eu aprendi Com o Nelson Junior Foi a questão Da humanidade Do respeito Ao profissional Do carinho Da atenção Ele é um cara Que se você não conhece Mas tu começa A falar com ele Ele é um cara Que te abraça Que te recebe Que te ajuda Que abre assim A intimidade dele Para você Para poder te ajudar Para poder te aconselhar Sabe Eu antes de conhecer O Nelson Junior Eu confesso Que eu era um cara Um pouco frio Quando alguém Vinha falar comigo E eu não conhecia Eu não tinha intimidade E o Nelson me ensinou A ser um cara Um pouco mais Acessível Um pouco mais sensível Sabe É mais amável E poxa Eu tenho aprendido Muito com esse careca Não concordo Com tudo Que o Nelson Fala A gente Tem pontos ali Que eu discordo De algumas coisas Mas esse cara Virou assim Sem querer Ele virou Meu irmão É mais do que Um amigo É um irmão É um parceiro Então ele tem Cursos que ele vende Na internet Os cursos dele São muito legais É Videoaulas Maravilhosos Foi um dos primeiros Caras A fazer videoaula No youtube Mas o que eu aprendi De mais valioso Com o Nelson Júnior Foi a questão Da humanidade De como Tratar o ser humano De como tratar O próximo Eu aprendi Muito com esse cara Nelson Te admiro pra caramba Meu irmão Tu é o cara Grande abraço O próximo cara Que eu vou falar agora Eu não o conheço Pessoalmente É Não sei assim Muita coisa Sobre ele Mas é um cara Que eu fico assim Fissurado Cada vez que eu paro Pra ver um vídeo dele Esse cara É o Roberto Toral O que o Toral me ensina Quando eu vejo os vídeos dele É em relação a excelência Cada vídeo que o Toral faz É simplesmente perfeito Ele parece ser aquele cara Que pensa em cada detalhe Sabe Em cada detalhezinho De áudio De vídeo De luzes De tudo Os vídeos do Toral Eles são muito perfeitos É tudo muito perfeitinho E o que me chama mais a atenção É que ele Além de ser músico Ele também é médico E Pô Todo mundo sabe Que medicina Não é uma profissão simples É uma coisa Que tu passa anos e anos Estudando Estuda a vida inteira Toma tempo E mesmo assim Ele consegue fazer vídeos Com tanta perfeição Com tanta excelência O cara que quer Hoje fazer bons vídeos No Youtube Tem que ver os vídeos do Toral Pra aprender Esses detalhes Essas manhas Que ele tem Pra fazer vídeo E eu fico assim assustado Como que o cara conhece Tanta coisa O cara vai falar Sobre delay Ele fala sobre detalhe Dos botões É a cauda do delay É não sei o que Coisa que eu não vejo Ninguém Fazendo com tantos detalhes Sabe Com Com tanta riqueza De conhecimento Então eu acho Que os vídeos do Toral São os vídeos Mais bem feitos Com mais riqueza De detalhes Que eu já vi No Youtube E o último cara Que eu quero falar Aqui nessa sequência Esse cara Ele é um cara Fora do normal Sabe É É um viking Ele não é um Cidadão comum Ele é um viking E eu acho também Que ele é um alienígena Esse cara Esse cara É o Marcos de Ross Eu tenho uns amigos Que não curtem metrônomo Que acham o barulho Muito chato Imagina que delícia Meu amigo É dormir Assim O cara Nem está tão ruim Parece o barulho Do mar Esse negócio Não Não parece De Ross De Ross Carioca Fala diferente Eu acho o trabalho Desse cara Fantástico O que me chama Mais atenção No trabalho Do De Ross É que ele é um cara Que não está preso Ao tempo Ele é um cara Que sempre consegue Se reinventar Você pode perceber Que ele não é um cara Jovem Assim Menino Não pelo menos Na idade Na idade biológica Ele não é um menino Ele é um cara Mais maduro Ele é um cara Mais velho Mas que ele consegue Estar muito Além do tempo Se você pega Os vídeos dele Há anos Atrás Os vídeos Eram muito bons O tempo passou Ele foi se reinventando Foi criando Situações novas Criando motivos novos Para fazer vídeos E todos os vídeos Dele são muito bons Os temas são bons Ele sempre traz Uma novidade Ele sempre Traz uma sacada nova Ele pode estar fazendo Um review De um pedal Ou estar falando Sobre uma situação Na vida de um músico Ou ele pode estar fazendo Um vídeo de uma música Dele Como tem uns vídeos Lá que ele faz Parece que está Numa fazenda O outro tocando Com uma orquestra Bicho Esse cara Ele Sei lá Ele é totalmente Atemporal Sabe É um cara que Eu acho que daqui A 10 anos 20 anos Você pode acompanhar O canal dele Que vai ter coisa nova E vai ter coisa Bem feita E vai ter coisa Sabe Surpreendente Enquanto muitos músicos Quando passa o tempo Eles se perdem Com o tempo O The Rose Ele está sempre Se reinventando Eu sou muito Fã desse cara Apesar dele Ser dela de metal E como eu já falei Eu não acompanho Muito essa linha musical Mas ele Como um profissional E até mesmo Como pessoa Porque eu já tive A oportunidade De me encontrar Com ele assim Rápido Na Expo Music Ou de trocar Uma ideia rápida No chat Do Facebook É um cara Amigo Sabe Tranquilo Bom de conversar Bom de falar Te dar toda Atenção É Pô É um cara Fantástico Que vale a pena Você seguir Se inscrever No canal dele E ouvir os conselhos Que ele tem Para dar ali As coisas Que ele tem Para dizer Bom Esse foi o vídeo De hoje Se curtiu Dá aquele like Se inscreve No canal Eu conto com vocês Para poder fazer O meu canal crescer É pequenininho Mas logo logo Vai crescer bastante Porque agora A gente está trabalhando Bastante Tá bom Obrigadão E até o próximo vídeo Grande abraço Tchau tchau